Dois sites organizados pela Casa Civil já estão no ar, com ações de combate à seca e de prevenção a desastres naturais atualizados para todo o país. Os sites Observatório da Seca e Observatório das Chuvas explicam didaticamente como acessar cada um dos programas nessas áreas. Os dois portais são abertos ao público e não é necessário cadastro prévio para acessar o conteúdo.